Pessoa, estou aqui com a nova Magali Oi gente, sou a Bianca Bianca, hoje você falou na coletiva que foi uma pressão muito grande Mas você, pelo que a gente viu ali, foi uma das pessoas que mais vão lidar com tudo isso Ah, eu tentei não me apegar muito a isso Eu vi muitos comentários, muitas críticas construtivas Que foram essenciais pra transformar essa personagem, os quadrinhos, na vida real Então foi muito importante ler o que as pessoas tinham a falar também Mas tinha momentos que aquela energia não podia entrar em cena Então eu às vezes falava, galera, não vamos olhar muito, galera Vamos deixar pra lá um pouco e focar no nosso trabalho, naquilo que a gente acredita E como que foi pra você quando você ficou sabendo que você ia ser a Magali? Um sonho realizado Eu tô êxtase até agora Eu tô muito emocionada, muito feliz de estar aqui recebendo essa energia da galera E também emanando coisas boas, então vocês vão poder ver o filme e vai estar incrível Estamos derretendo aqui, mas estamos aqui É fato Tava lá de Turma da Mônica, que loucura isso aqui, já nem começou, já tá assim Cara, eu tô muito feliz, tô muito realizado só de ver o carinho da galera Já vi alguns trechos do filme, mas tô muito ansioso pra ver o trabalho na tela Muito feliz, muito feliz do cinema brasileiro nesse ano principalmente, né? A gente voltando de pandemia, vendo o pessoal lotar o cinema É muito satisfatório, muito feliz Fala um pouquinho pras pessoas, o que elas podem esperar do Cebola em prova da Mônica Jovem Que as pessoas já conhecem o Cebola no gibi infantil, agora é outra coisa, é diferente, né? Eu acho que pode esperar muita inteligência, muita perspicácia Muitos planos infalíveis continuam, embora sejam um universo diferente, os planos continuam E eu acho que talvez um Cebolinha é mais humano, um Cebola mais... A gente vendo as fragilidades dele, vendo que ele também, por mais que sempre queira ter a resposta pra tudo Ter um plano pra tudo, ele tem as fragilidades dele, tem os momentos dele também de dificuldade Então eu acho que é isso que eles podem esperar E como que Turma da Mônica contribuiu na sua infância? Como que foi? Turma da Mônica me alfabetizou, né? A escola que eu estudava na época que eu fui alfabetizado Eu lia muito os gibis, meu avô sempre comprava na banca Então minha relação com Turma da Mônica, como a maioria das pessoas aqui, desde novo já veio e não acrescente Acho que você tá realizando o sonho de muita gente Eu tenho certeza, inclusive o meu Obrigado, espero que eu faça uma carreira muito bonita Amém Venham na primeira semana, gente, que isso é super importante Dia 18, assistam, venham, tragam a família Primeira semana é muito importante pro filme de verdade Por sete dias um portal se abre e a criatura do caos tenta sair Passou até pelo limoeiro E essa história virou lenda O balde é uma máscara Qualquer um pode estar debaixo dele, controlado, feito marionete É Nossa Senhora das Chiquinhas O meu tio contou umas histórias sinistras do bairro do limoeiro quando ele era mais novo A ordem dos cozinheiros, além de um colégio de culinária É uma ordem secreta de magia Eu daria tudo pra mudar de um jeito Quem tá aí? Mas quem faria uma coisa dessa? Isso não tem como saber Quer uma ajuda? Calma, tia Tá tudo bem Você não é a Magali Licurgo e Carmen aparecem catatólicos do nada Gente, isso não é coincidência Isso não é real A gente precisa sair daqui Pode, canal Tchau Tchau